A cordinha é boa né Minescript Aguentou o tranco, eu achei que ia arrebentar Já dei uma puxada aqui pra testar Mas pelo que eu vi ela vai puxar Vê se chega ali na bola atrás Não? Então espera aí, deixa eu... Aqui ela não vai mais sair pra trás Pior que não tem o que fazer a Minescript Pega aqui a câmera Tentava virar a volta pra trás, mas ela não vai Só tem que molhar Mais um pouco pra cá Mais um pouco pra cá É galera, a cordinha é Show ó E o pano vai lá embaixo da gaiola Vai lá embaixo da gaiola E aí vai embaixo da gaiola Rolou pro mato Rolou de novo Ela só tá rolando com o mato Arrebentou, arregou, arregou É uma cordinha potente né É por causa do tamanho do morro O problema é que enterrou aqui ó Só por isso Aí arrebentou Aí arrebentou Vou amarrar de novo e vamos tocar no piso Não arrebentou, arregou Arregou? Arregou Olha aí Eu vou ter que puxar essa laçada mais pra ponta Minescript Aqui ó, quer ver? Aham E daí ela não vai dar isso Aí, agora sim Peraí Pronto Que agora ela levanta a frente né Vou amarrar bem curtinho daí Por aqui Me dá uma resinha Vou amarrar aí Eu vou amarrar aí A gente pode rodar, né? Pra rodar ele naquela droga Estou agora no meu dia Vou Mais aqui, galera Estar pra cima da minha cara Oi, budu Ei, budu, deixa aqui Vem pra cá, torna, vem pra cá Isso, torna Vem pra cá Ele caiu naquele buraco Chegou, Vinicius Agora o que eu vou fazer É passar com a gaiola pro lado de lá Passar o guinche e arrastar com o guinche agora pra atravessar Tô assistindo perto da minha porta Vamos lá, galera, agora eu vou passar a gaiola pro lado de lá Botar o guinche e arrastar essa tora pra atravessar Meu Deus, quero ver se eu encalhar aqui nesse mato Eu vou por lá e venho aqui, tá? E antes de ir embora, galera Aqui eu vou vim Vou botar três estacos E botar aquela fita de obra pra ninguém passar lá perto Pra não ter perigo de desabar aquilo ali tudo, né? Pra não ter perigo de desabar aquilo ali tudo, né? Tá dentro do buraco Tá dentro do buraco Ah? Ela vai bem onde tava o outro O que que é? Ela vai bem onde tava o outro Ó, Vinicius, tem um problema Vou ter que topiar essa árvore Esse pano ali Que ele vai trancar no capim Daí eu vou topiar ele Virar a ponta ali pra ele deslizar, né? Entendeu? Uhum Senão vai arrebentar Já tá no limite ali E a cordinha não aguenta, né? Não O guinche lá aguenta mais a corda Então o que eu vou fazer é que ele fica Tá no limite Agora E vamos ver se vai 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 Tá arrancando o mato, mas vai Ai Ai Quase quebretou o meu Tá vendo? Tá Tô com medo de estourar essa cordinha, cara Eu também Se estourar vai vir aqui, Mim? Ô Não vai chegar em tu Se tu correr pra lá vai pra lá O certo agora era Tirar a corda e botar só o cabo, né? Que aí não tem perigo Cara, aguenta mais pra pular Vou tirar a cordinha Que eu tô ficando com medo Se arrebentar vai me dar uma chicotada lá, galera Então vamos tirar a corda e vamos botar só o cabo de aço É, galera Lá não deu muito certo Tivemos que abandonar, né? Minuscript Mas a melhor parte eu não gravei, né? Na verdade é a pior, né? Minuscript Aconteceu um acidente com o Minuscript, galera? Ainda bem que eu tava filmando Conta aí o que aconteceu, Minuscript Tá até marcado Ah, mas eu imagino Olha aí O Minuscript tinha que pular pro outro lado Mas ele não conseguia, né, Minuscript? Fosse, fosse e não tivesse coragem Aí eu falei Minuscript, deixa que eu te jogo Eu te pego no 3 e te jogo Aí deu certo Ele atravessou O único problema é que Ele caiu sentado do outro lado Vai de perna pro outro Eu joguei ele Em vez de pular em pé Ele pulou assim, ó Deitado Deu uma no chão que chegou a tremer a terra Tá pegando, é patente, né? Ainda bem que era o capim macio, né, Minuscript? Ainda bem que eu não filmei, galera Que na hora o Minuscript até chorou, né, Minuscript? Sorte mesmo No susto, né? Mas agora vamos voltar ao que interessa Ali a gente não conseguiu mais puxar Porque vou ter que trazer uma corda mais forte Tava muito perigoso ficar na frente daquele guincho Também E também tá rongando trovada Já deu uns relâmpagos aí, né, Minuscript? Se liga, galera Tá fechando o tempo pra lá Já deu umas duas relâmpiadas feias pra lá Que eu vi bem na hora que eu bati a bunda no chão Deu um relâmpião Não foi? Foi tu que tremeu a terra? Não Com a bunda Então agora, galera Já tá escurecendo também Antes de descer Vamos fazer aquela Vamos interditar aqui, né? Porque se liga, rapaziada A gaiola passa aqui Apesar que ela passa na beirinha, ó Pra cá já é a lagoa, ó Se liga Eu tô passando aqui Aqui já começa o barranco E aqui, galera Essa parte aqui, ó Ela tá oca por baixo Não dá de ver Porque daqui a pouco eu vou desabar junto Mas Tá tudo oca aqui, galera Até aqui, ó Então uma caminhonete vindo aqui Certeza absoluta que vai desbarrancar Por isso que eu vou pegar Três estaquinhas Vou botar aqui Ali e lá Pra quem vim Vai ver que não pode passar, né, galera? Então bora fazer o manuscript Deixa eu pegar as estaquinhas Fazer uma ponta Que? Tô abundada no chão Devia ter gravado, né, meu inscrito? Ainda pensei, não, não vou gravar porque a chance de dar ruim é grande Aí a galera vai me hatear Aí a galera vai me hatear Mas o culpado foi tu Foi que pula sentado É, o culpado vai ser a A minha sete lego Na minha orelha? Bem na orelha Bem na orelha Bem na orelha Bem na orelha Na orelha Acabou de passar o helicóptero arcanjo aqui, galera, do bombeiro Passou bem baixinho, né? Bem na orelha Será que vocês não escutaram o barulho da tua bundada e vieram aqui te socorrer? Idiota, velho Vou botar mais um Uma estica E uma pequenininha Olha aqui Isso daí não precisa nem fazer ponta Não fazendo aqui Se o paro é mais dura Errou Acertou Acertou Vou botar uma tira inscrito Porque a gaiola passa bem pertinho A pena de trás da gaiola não vai pegar A pena de trás da gaiola não vai pegar E bora interditália? Bora Vamos começar daqui Bora intercália Ah? Bora intercália Que que é isso? Interditália Ai que tá passando no pescoço É isso aí? Vou botar mais uma embaixo? É isso aí, vou botar mais uma embaixo? Né? Minuscript Pra ficar bem certinho E depois vou tentar passar com a gaiola E aí acabamos o serviço Fechou rapaziada Terminamos o serviço Até que enfim Minuscript Tá louco Eu já tô suado Agora tá ficando frio Por causa da camisa suada Tá vindo trovoada E eu não arrumei a Toyota ainda né? Tem que arrumar ainda a placa Vou ver o que eu vou fazer lá ainda Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Na verdade é a segunda parte essa né? Porque o vídeo ficou muito comprido Eu fiz em duas partes E é isso aí galera Então semana que vem dando tempo bom Vamos dar continuação na ponte Vou terminar ela Como eu falei Por enquanto tá passando aqui A gaiola não tem perigo Mas uma caminhonete Não dá de arriscar galera Porque se cair ali É PT na certa E fazendo a ponte A gente pode passar por lá A hora que quiser né? Porque aqui Conforme chovendo Vai cair galera Vai chegar uma hora Que isso aqui ó Vai arrebentar tudo Então já vou me prevenir Fazendo a ponte Pra depois não ter que fazer nada Às pressas Então galera Não esqueça de deixar aquele like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Vou ficando por aqui Valeu Tchau Tchau